Bom dia, gente! Eu sou a Milena, da ResumoCast. A gente tá aqui em mais uma quarta de Café com Inteligência. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Vitória. Olá, pessoal! Eu sou a Vitória Caetano, sou advogada empresarial. E eu digo que eu ajudo os empresários a não perder dinheiro, não perder amizade, não perder um negócio. E, Vitória, eu quero te perguntar hoje, como que você vê a aplicação do CD que a gente apresentou hoje no seu dia a dia como advogada? Como que isso pode ajudar seus clientes e a você? Cara, assim, como um braço, uma mão na roda pra gente ser mais estratégico e objetivo na hora de fazer uma consulta jurídica, prestar uma consulta, um diagnóstico, na linguagem do Gustavo aqui, do ResumoCast. Muito legal! Então, gente, pra vocês verem, né, que o CD tem uma aplicação, não importa a sua profissão, seja advogado, funcionário público, empreendedor, pra tudo a gente consegue aplicar a solução do CD pra diagnosticar problemas em todas as áreas. Sim, verdade! Então, se vocês querem saber mais sobre o CD, como usar o CD, se tornar um advogado usando essa metodologia totalmente prática, vão lá no nosso link da bio, que já tá todas as informações lá pra vocês saberem mais.